Caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao Ateliê Can Royan. No vídeo de hoje, novamente atendendo a pergunta de um amigo, vamos responder a ele. A qualidade do cavalete muda no som do instrumento? Bom, vamos lá. Agradeço a todos que estão nos acompanhando tanto por aqui, pelo Instagram, pelo Conservatório Imperial. Prazer sempre tê-los aqui conosco, tá bom? Essa pergunta eu recebi de um cliente pessoal aqui no Ateliê, que estava aqui no Ateliê presencialmente há um tempo atrás. E eu respondi pra ele essa pergunta e falei que ia fazer um vídeo mais completo. Estou cumprindo aqui o que eu falei pra ele. E eu separei sete questões, perdão, seis, talvez eu fale mais algumas, sobre a qualidade do cavalete, dentre outras questões do cavalete. Poderiam existir diversas outras, mas separei essas, tá bom? Pergunta dele. A qualidade do cavalete muda o som? Então a primeira questão que eu vou responder é que não é só o cavalete. Eu sempre insisto que é um conjunto. Então, respondendo de forma clara, sim, a qualidade do cavalete muda sim o som. Demais. Mas eu vou aprofundar um pouquinho aqui. Na verdade não vou falar tudo, vou aprofundar um pouquinho. A qualidade muda o som sim, mas não é só isso. Por isso, existe todo um conjunto. Por isso que nós falamos sempre da sonorização. Não adianta nós termos um... Eu já vou falar de madeira de cavalete. Temos a melhor peça. Às vezes o músico nos envia um instrumento. Eu explico isso pra ele. Não é só ter a melhor peça aqui. Vamos imaginar que isso é um cavalete. A melhor peça está extremamente bem ajustada. Se a alma não tiver uma qualidade boa. Se ela não estiver na posição correta. Se ela não estiver cortada do jeito certo. Se a pestana não estiver bem ajustada. Não for de uma madeira boa. Ou seja, vocês viram que são diversos elementos. Por isso que de vez em quando nos procuram dizendo assim. Filipe, quero que você ajuste o meu cavalete. Vamos analisar o seu instrumento. Olha, eu vou te recomendar a sonorização completa. Tá bom? Quando você tem... Eu sempre dou esse exemplo a um carro. Ele está funcionando por inteiro. Certo? Ou só o acelerador funciona e o freio não. Ou seja, o cavalete influencia muito. Mas não é só o cavalete. Tem aspectos de construção. Tem aspectos de outros materiais do instrumento. Que nós podemos falar depois. Tá bom? Então aqui, na segunda questão. Eu vou falar de duas coisas que envolvem o cavalete. Primeiro é a peça em si. A qualidade da madeira. Segundo, nesta segunda questão. É o ajuste. É o trabalho que foi feito nele. Ambos se complementam. Vamos lá. Gostaria que vocês imaginassem a seguinte questão. Quem gosta de carne? Um pedaço de uma carne monumental lá. Aquelas melhores carnes. Aquele filé mignon de wagyu lá. E nós pegamos esta carne. E vamos dar na mão de alguém que não sabe prepará-la. Que não sabe assá-la. Que não sabe temperá-la. Qual que vai ser o resultado? Não vai ser um resultado agradável. Ou pelo contrário. Nós pegamos um cozinheiro monumental. Claro que qualquer coisa na mão de um bom cozinheiro sai bem. Mas nós pegamos um cozinheiro monumental. E nós não damos condições para ele. A gente pode ter um cavalete muito bom que suas qualidades são anuladas. Então não adianta a gente falar. Ah, esse cavalete é bom. Ele é bom. Tem que estar bem ajustado. E munido de todas essas outras questões. Tá bom? Até aí? Tudo bem? Terceira questão que influencia muito no cavalete é o tempo de secagem. Hoje, como que funciona isso? Existem diversas fábricas de cavaletes. Diversas não. Não são tantas. De cavaletes ao redor do mundo. Certo? Nós temos ali... Ao redor do mundo não. É uma região específica. Melhor. Na Alemanha a gente tem bastante. Na França a gente tem bastante. Algumas dessas marcas deixam o bloco de madeira, né? Vamos imaginar que aqui a gente tem um bloco de madeira, secar por 5, 15, 25, 30 anos e depois cortam essa madeira. Ou seja, o tempo de secagem é muito importante. Algumas fábricas, igual a Josef Teller, não usam processo de endurecimento. Não usam câmara. Todo o processo é feito ao ar livre, tá bom? Ou seja, quando a gente fala ao ar livre, não é que está no ar, não é que está fora de um telhado, mas é que não tem uma intromissão de aparelhos. E algumas outras marcas usam, sim, alguns outros componentes para ajudar a secar, como câmaras, como luzes, né? Não estou falando bem nem mal de nenhuma. Estou mostrando como que é. Pois bem. Por mais que a peça seja extremamente seca, quando ela chegou, ela foi recém cortada. Por quê? Porque quando o bloco está lá, ele mexe, ele vai mexendo, vai passando as estações do tempo, ele vai torcendo. Então, isso, né, aquele sofrimento da madeira ali, ajuda bastante. E depois ele é cortado. Eu deixo ele secar mais ainda, depois que foram cortados, o que eu chamo de secagem secundária, secagem primária. Antes de ser instalado, secagem secundária após a instalação, tá? Que ele fica aqui secando. Ou seja, a secagem é de extrema importância. Quem nunca viu madeira verde torcer? Não estou dizendo o cavalete de empenar, estou dizendo qualquer madeira verde torcer. Isso é muito importante para a madeira do cavalete. Ou seja, a primeira questão aí, que já é a terceira, mas a questão do cavalete em si, né, tempo de secagem, tá bom? É muito importante. Existem muitos cavaletes falsos aí, né? E vocês acham que quem falsifica cavalete, né, às vezes vem um instrumento com marca, o dono nem sabe, né? Até porque quando a gente fala que falsificam uma marca, é em favor desta marca, certo? Se eu estou alertando, está falsificando. Ou seja, não tem um envelhecimento adequado, tá? Quarta questão, que importa muito no cavalete, né? Pergunta é, cavalete faz diferença no som? Sim. Por quê? Estou elencando essas questões. A quarta questão, qualidade da madeira. A madeira do cavalete é uma madeira adequada para isso. Por exemplo, a Yussef Teller utiliza a tiro bósnia. A qualidade da madeira é muito importante, porque ele tem os seus veios. Os veios têm lá os anéis estivais, os anéis outonais, a distância destes veios, a densidade da madeira. Tudo isso vai oscilar. Então, o fabricante, ele sempre separa as peças. Quando ele olha, essa daqui é uma madeira mais simples, vai para essa linha de entrada. E só vai secar tantos anos. Este daqui é para uma madeira melhor, ele vai secar tantos anos. Este aqui é para uma madeira melhor ainda, ele vai secar 30 anos e vai ficar lá. Ou seja, o tempo de secagem que eu falei anteriormente, munido com a qualidade da madeira, ajuda um sim, sobremaneira, no som do instrumento. Tá bom? É muito importante. O mais engraçado foi que esse cliente, ele... Mas o cavalete influencia mesmo? É o motor, praticamente. Claro, existem outras coisas, mas é um exemplo. Tá bom? E quinta questão muito importante. Instalação do cavalete. Instalação, ele é muito importante. Tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre os ajustes do cavalete. E vou fazer outro com mais itens, um ajuste, um vídeo novo. O que que acontece? Nós temos lá a peça de extrema qualidade. E tem a ver com o que eu falei agora há pouco, do churrasqueiro lá. Nós temos o tempo de secagem e a quinta questão é a instalação. Ela tem que ser instalada, bem instalada, adequadamente, pés bem assentado, ângulo, chanfros. Existem diversas escolas, tá bom? De ajuste. Não é assim, pegar uma escola, idealizar características de outras e falar que está errado. Isso daí não funciona. Mas o nosso jeito de ajustar o cavalete, vocês já sabem. Tem todos aqueles trabalhos, todos aqueles chanfros, ângulo. Cada ponto no cavalete vai conferindo uma questão no timbre. Claro que tem a ver com o que eu falei lá, que não é só o cavalete, né? Então, a instalação é a mão do cozinheiro. É o tempero, tá bom? Existem diversos estilos de instalação. Eu não faço aquele trabalho que é só pé, ângulo e espessura. Acabou. Não. Existem todas as aberturas e nossos cavaletes todos vão assinados, tá bom? Ou seja, existe todo um trabalho de ajuste. E sexto item, que é um bônus aqui para vocês, né? Ou seja, vocês já viram que o cavalete influencia muito no som, tá? E também não é ajustar o instrumento. Igual eu falei num vídeo lá atrás, só para ele berrar e não ter timbre nenhum. Não é uma corneta, né? Daquelas de plástico lá que tinham na Copa do Mundo que o pessoal ficava assoprando. É um instrumento musical, pelo amor de Deus. Sexta questão, cuidados. Que é um bônus que eu estou falando para vocês. Tudo isso, se a gente não tomar cuidado, tirar o cavalete do lugar, deixar ele empenar, nós vamos ter problemas. Ou seja, manter ele na posição, tá bom? Espero que tenham gostado. O cavalete influencia muito, tá? Todo instrumento é um conjunto. Não adianta a gente achar que tem um instrumento monumental, fantástico. Se ele não estiver bem ajustado com o cavalete à altura, tá bom? Espero que tenham gostado. Desejar muito obrigado por nos acompanhar.